Fala amigo da Barcos Titã, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui um passo a passo o que você tem que verificar antes de iniciar a navegação na sua embarcação. Então bora dar uma olhada. Então galera, o intuito desse vídeo é mostrar algumas coisas que a gente tem que verificar na embarcação antes da gente iniciar a navegação. Como assim? Para iniciar de maneira segura. Bom, vou primeiramente falar algumas coisas que a gente tem que verificar na embarcação externo, entendeu? Antes de você colocar na água você tem que fazer algumas verificações, beleza? Bom, uma das primeiras coisas que a gente tem que verificar e uma das mais importantes é isto aqui, ó. Bujão. Toda embarcação ela tem um bujão de escoamento. Ou um bujão que a gente tem aqui no espelho de popa, ou um bujão que fica no fundo do casco. E por que isso é muito importante? Porque o barco ele foi feito para navegar na água. Não foi feito para virar submarino, afundar, né? E sem o bujão, o bujão ele é direto. Se você tirar o bujão a água entra, entendeu? Então você tem que verificar se o barco está com bujão. Uma dica para vocês que não é uma recomendação logicamente. Caso você desça o barco, saia para navegar e verifique que a bomba de porão está funcionando direto e tudo mais e verificou que está sem o bujão, não para o barco. Porque quando você está navegando, o fluxo de água, tudo, faz você conseguir navegar e a água sair, entendeu? Então, verifica se está com bujão para não passar esse perrengue, essa dor de cabeça. Outra coisa que a gente vem aqui na parte da popa é isso aqui, hélice da embarcação. Hélice da embarcação é uma coisa muito importante que a gente tem que verificar justamente porque a hélice às vezes afrouxa, galera. A hélice às vezes o cara vai dar uma manutenção e coloca ela errado. Então, a hélice, você tem que pegar, ela tem que estar com... Lógico, se estiver destravada, ela está com folga, mas quando você puxa ela, ela tem que ter... Não pode ter folga. Se tiver uma folga, é tipo, é muito mínima. Você não pode pegar a hélice e sentir que ela vem para cá, entendeu? Porque eu já vi casos da hélice, pô, tem um problema, a hélice cair e tudo mais por causa disso. Isso é outra coisa muito simples de verificar. Outra coisa, já dar dica aqui para vocês, quem tem... Isso aqui, quem tem leitor, quem tem GPS, quem tem sonar, o leitorzinho aqui, toda vez que você for descer, o leitor tem que estar para baixo, gente, para marcar. Já cansei de falar para o cliente, ah, o leitor não está funcionando, meu barco não está funcionando. Aí vai lá, o leitor dele está para cá. Lógico que ele não vai fazer a leitura. Geralmente, no transporte em terra, você vai deixar ele levantado, mas quando você for navegar, baixa ele, entendeu? Isso aqui é uma verificação rapidinho que você faz. Outra dicasinha rapidinho também para vocês, ah, Lucas, o meu motor não está contando as milhas. Todo motor, geralmente, que não tem um pitor, que é geralmente parecido com isso aqui branquinho que fica, ele tem um furinho aqui na rabeta. Esse furo na rabeta é onde, através da pressão d'água, ele verifica a velocidade do motor. Então, verifica, passa um negocinho aqui para ver se não está entupido nada demais, entendeu? Essa aqui é uma das verificações básicas que você tem que fazer externo no barco. Verificou que isso aqui está ok? Beleza! Agora vamos verificar algumas coisas lá dentro da embarcação. Bom, quando a gente está dentro da embarcação, além, lógico, de você ter que vir e verificar se você está com todos os seus equipamentos, com corda, com âncora e tudo mais, que isso aqui eu acho bem básico você parar para falar, eu só estou mesmo pontuando. Outra coisa que você tem que ver é caso você tenha viveiro, porque esse barco não tem viveiro, mas vamos fingir que aqui é um viveiro. Alguns viveiros, ele tem um sistema que ele capta a água diretamente do rio, entendeu? Ele não tem uma bomba no porão que joga água para cá. E aí você tem que ver se esse viveiro também está com bujão, porque é a mesma coisa, vai encher d'água, não vai afundar seu barco esse viveiro, tá? Ele é muito, ele causa muito menos danos do que o bujão da embarcação, mas vai ficar um peso a mais de um lado e tudo mais. Então verifica, finge que isso é um viveiro, né? Se tiver o viveiro, se ele está com bujão, se ele está com dreno, tá? Bom, quando a gente vem para cá na parte do piloto, a gente também tem que fazer algumas verificações. Primeira coisa que você vai verificar aqui, bateria. Cara, dá na chave. A bateria aqui, ó, vocês estão vendo que esse motor aqui, ele não tem uma bateria separada, né? Mas a gente tem aqui o multifuncional, que justamente eu consigo ver a voltagem da bateria. 12.4, 12.5. Tá tranquilo, essa é uma voltagem que você tem que ter na sua bateria, beleza? Porque se você tiver menos de 12 volts, você pode ter problema na hora de dar partida no motor, pode, como pode dizer, a bateria pode não suportar. E quando você estiver navegando, geralmente a sua bateria vai subir a voltagem, vai para 13, 13 um pouquinho, que significa que está carregando. Não, também não pode estar chegando, por exemplo, a 14 volts, que aí pode dar pico, entendeu? E aí o que você faz? A bateria às vezes está pequena, a bateria não está aguentando toda a carga do motor. Então, antes de sair com o barco, verifica se tem carga. Se tem pelo menos de 12.1 para cima, pelo menos, 12.1 para cima. E se quando você está navegando, não pode estar passando muito de 13, 13.5, se não está gerando muita carga mais do que a bateria. Aqui na parte geral, a gente sempre sabe que tem que verificar, né? Você vai verificar a luz, se está tudo ok, bomba de porão, quando você liga, a iluminação, a parte elétrica, isso é biabá básico. Outra coisa, corta corrente. Isso aqui é muito importante, tá? O corta corrente, você ter e utilizar. Porque, lógico, a pessoa pode vir aqui, levantar e tentar dar partida no motor. Vocês viram, né? Mas, é muito importante você ter o corta corrente e utilizar ele. Porque, Deus me livre, acontece alguma coisa, você cai do barco e tal. Com o corta corrente, ele, justamente, ele inibe o barco. Porque, ó, com o pino abaixado, eu não consigo dar partida no motor. Com o pino levantado, ó, pelo barulho ele já deixa. Então, corta corrente. Vou dar aqui mais uma dica pra vocês, antes de eu falar um pouquinho do porão. Gente, quem tem barco na carreta, às vezes vai fazer um negócio que é muito engraçado. O motor pesa muito, né? Você pega, às vezes, o motor pesa um pouco mais, só que um barco inteiro. E a pessoa vem aqui atrás, sabe o que ela faz, ó? Ah, eu vou ver um negócio aqui, ó. Levanta. O barco, ele só não saiu porque ele tá encostado no cavalete. Mas, se eu não tenho esse cavalete, o barco vai fazer isso aqui, ó. Levantar e baixar, entendeu? Toma cuidado na hora que você for entrar no barco que tá numa carreta, né? Bom, ó, ele vai até baixar agora. Falando um pouquinho da parte do porão, vou tirar aqui a cinta dele. O porão a gente tem que verificar algumas coisinhas também. Quando você faz um abastecimento, é normal ficar um cheirinho, né, de gasolina. Mas esse cheiro tem que passar logo. Então, por exemplo, eu abasteci no posto e cheguei na marina, já não é pra tá o cheiro de combustível. Então, você vem, abre a tampa e verifica o cheiro. Cara, não pode tá cheirando a gasolina, entendeu? Ah, o que tá um cheiro de gasolina e tudo mais? Verifica o tanque. Verifica as mangueiras, se não tá solto, nada demais. Porque isso pode causar um acidente muito grande. Porque o gás que fica aqui no porão, com uma centelha, com alguma fragulha, meu amigo, explode, tá? Outro ponto. O seu porão, ele é um local que ele recebe toda a água da embarcação, geralmente, pra escoar através da bomba de porão aqui. Mas, mas, se ele tá seco desse jeitinho aqui, você sai pra navegar e ele volta com um pouquinho d'água, tipo assim, um pouquinho d'água que eu digo assim, não tem quase nada de água no fundo, você viu que é uma coisa desprezível? Tudo bem, entrou água porque o barco cortou a água, adentrou aqui, beleza. Agora, se a bomba tá funcionando, você verifica que a bomba de porão tá toda hora funcionando, velho, pode ter problema. Pode tá entrando água. E aí, você tem que ver se não tá entrando água por causa de casco, por causa de bujão. Às vezes, você tem bomba pressurizada, aquela bombinha de chuveirinho, às vezes, o reparo dela não tá bom. Ela tá deixando entrar água, entendeu? Registros nos barcos que tem pra ter banheiro, essas coisas. Então, barco, é normal entrar água num barco, porque você tá na água, quando você corta a onda, tudo, às vezes, a água adentra, pega chuva igual tá querendo chover agora, mas você sai pra navegar uma voltinha rápida, 10 minutos, e volta com o barco. Só deu uma testadinha e já tá com água no porão, velho? Não, 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 não. Tá com problema, verifica rapidamente o porão. Além, como eu falei, do cheiro de gasolina, a água não é interessante pra, justamente, porque o barco pode ter algum dano, sei lá, tá entrando água por algum lugar. E isso não pode acontecer na sua embarcação. E pra finalizar aqui, falando um pouquinho do motor em si, esquece as baterias que eu tava falando agora. Agora, o motor, uma coisa que eu dou dica também, o pessoal, às vezes, esquece. Alô, eu vou fazer um passeio mais longo, uma viagem mais longa. Além de você ver se tem gasolina, né, que isso aqui não tem gasolina ainda no tanque, então tá certo. Cara, motor, veja a hora que tem, ó, 0.3 horas. O motor, ele tem manutenção. Se o seu motor tem 100 horas, por exemplo, seu motor tá com 98 horas aqui, e por 100 horas você faz manutenção. Você vai fazer um passeio de 3 dias, vai navegar 30 horas no seu barco, e aí? Era melhor você ter feito a manutenção anterior, entendeu? Lembrando que isso tudo é quesito de garantia. Então, verifica as horas que tem o seu motor, verifica se todo o sistema tá funcionando, igual o speed que eu falei, ver se ele tá funcionando. Você vai verificar na água, né? Geralmente os speeds, os da Mercury, por exemplo, eles funcionam a partir de quando dá umas 25 milhas e ele sobe. Ele não, tipo assim, você não acelera, ele fica aqui e ele vai subindo devagarzinho, não. Ele chega nas 25 milhas, ele dá pressão suficiente, ele sobe. Verifica se o trim, reloginho de trim, você usa relógio, tudo bem, mas você não usa. Verifica se o trim tá funcionando, o relé dele, sem nenhum problema. Ó o negócio da bateria. Por que que é importante a bateria também tá com mais de 12? Porque quando eu mexo no trim, ó o que acontece com a bateria, ó. Olha aí, ó. Vai voltar a bateria aqui, ó. Ela vai tá até menor, ó. Viu? 11.8. Quando você fica mexendo muito na bateria, você fica com o som muito ligado, também descarrega a sua bateria. Se você não tem bateria, você não dá a partida, por exemplo, num 115 desse aqui. Entendeu? E outras coisas também, não esquece. Se tá com colete no barco, extintor, vê se seu extintor tá cheio, tá com validade. A maninha adora, adora verificar essas coisinhas, esses detalhes, né. Eles não verificam um monte de coisa, mas isso eles verificam, né. Mas não vou fazer crítica nesse vídeo. E é isso. Verificar esses pontos, se tá tudo ok na sua embarcação. Se não tá tendo nenhum problema elétrico, não tá entrando água, se não tá com cheiro de combustível, que é uma das coisas principais. E se você tá com todos os itens de segurança que você tem que ter na sua embarcação. De resto, seja feliz, bote na água, saia navegando tranquilamente. Deixa um like, também comenta aí mais algumas coisas que vocês acham muito importantes estar verificando antes de sair pra navegar. Ou na hora que colocar o barco na água, já verifica isso pra não ter nenhum problema posterior na sua pescaria, no seu passeio, no seu lazer de fim de semana. Beleza? Então você já sabe, vá com a mais forte e vá de titã.